Olá, pessoal! Aqui é Sérgio Viola, do Grammar Drops, e hoje eu trago para vocês uma dica bem legal, que são words with more than one meaning, palavras com mais de um significado. Então, como é que é isso? Muitas palavras em inglês têm mais de um significado, tanto assim que o dicionário nunca tem uma definição só, seja qual for a palavra. Por exemplo, eu digo ABC, é a vogal, e é a primeira letra do alfabeto, ei. Mas quando eu digo, por exemplo, I have a book, esse a book é um livro, e esse a pode ser um ou uma, tá bom? É o artigo indefinido. E quando eu digo I work six days a week, esse a week pode ser a preposição, na verdade é a preposição, por, né? Por semana, eu trabalho seis dias por semana. Então, só um simples ei, que pode ser vogal e primeira letra do alfabeto, você tem mais dois significados como palavra, não letra. Olha que interessante! Podemos ver, então, mais algumas palavras curiosas nesse vídeo, e é o que nós vamos fazer, serão dez palavras, tá bom? E ao final do vídeo, eu queria que você avaliasse o que você aprendeu. Pense no que foi novo para você, mesmo que você já tenha visto essa ou aquela palavra antes. Lembre-se que podemos aprender coisas novas até mesmo sobre coisas que já sabíamos em alguma medida. Então, por exemplo, você viu uma palavra aqui que você já conhecia? Observe se você conhecia todos os significados que eu vou dar aqui. E se você conhecia todos, pense, por exemplo, se existe mais algum que eu não disse, mas que você pode saber. De repente existe também, né? Eu não estou esgotando tudo aqui, não. Então, vamos lá. Vamos começar com a palavra arm, que é parte do corpo. Part of the body. Vamos ver como é que significa isso aqui. Nós podemos ter arm com part of the body e nós podemos ter arm com weapons. E é de armas, realmente. Então, olha, pode ser braço e pode ser arma. Tá bom? Então, se eu falar one arm, uma arma, two arms, duas armas, a mesma coisa para o corpo. One arm, um braço. Two arms, dois braços. Ok? Também temos a palavra bark, que pode ser o som que os cachorros fazem. E também pode ser a estrutura que cobre o tronco de uma árvore. Aquilo ali é bark também. Observando aqui, trunk é tronco. The structure that covers the trunk of a tree. Trunk é o tronco. Mas aquela capa que cobre o tronco, eles chamam de bark também. Lembrando que bark, quando se trata do cachorro, pode ser substantivo ou verbo. Pode ser o latido, quando eu falo the barking of a dog. Bota uma energia ali. E pode ser verbo também, né? Isso é um clip, como esse do Michael Jackson, que foi recordista histórico. E pode ser também an object used to hold paper together. Então, esse clipezinho que a gente usa para guardar papel, para juntar tudo. Também pode ser a device used to hold one's hair in place. Então, aquele grampo de cabelo também é clip. E pode ser também a device used to store ammunition and insert it into the weapon. Então, aquele cartucho que você usa, espero que você não use, mas pessoas usam, para colocar balas numa arma, e geralmente armas automáticas e tudo, elas têm isso, né? Tudo isso é clip. Olha que loucura. Date. Date. Todo mundo pensa logo em data. A specific day on the calendar. Ótimo. Mas acontece que date pode ser outras coisas também, como por exemplo, Doing things together for romantic reasons. Quando um casal sai junto, namora, eles estão fazendo o quê? Dating. Eles podem estar num date também. On a date. Tá bom? Também pode ser uma fruta. Isso aqui é surpreendente para muitos brasileiros. Tâmara. A fruit named tâmara em português. Também pode ser usado para dizer que você é um pouco antiquado. Por exemplo, se você disser uma palavra, e depois você disser, Oh, that word dates me. Essa palavra entrega a minha idade. É literalmente isso. Por exemplo, algumas gírias que a gente usa fazem isso. Tem gírias que são tão antigas que quando a pessoa fala, você diz, Ih, esse cara aí é antigo. Esse cara aí tem idade. Então, por exemplo, vamos dizer, disco. That word dates me. Então, a palavra disco, que ela serve para discoteca, tá bom? Entrega. Porque, geralmente, agora as pessoas falam club, na verdade. Play é outra que também tem muito significado. Take part in a game é quando você fala jogar. Por exemplo, play football, por exemplo, com a Marta aqui, rainha. What children do for fun in their free time? O que as crianças fazem no tempo livre delas? Que é brincar. Então, play pode ser jogar um jogo esportivo, inclusive. Jogo de tabuleiro também, tá? E brincar, sim. E pode ser também. Make something start like music or videos. Por exemplo, quando você aperta o botão lá e a música começa a tocar, você está playing the music que você deseja, né? So, you play the music you like, you play the video you want to watch. Play. É o verbo para esse caso aqui. Mas também é a work of drama performed in a theater. Então, aquilo que você apresenta no teatro, tá? Em termos de arte dramática, é uma play. É uma peça, ok? That's a play. Scale. Pode ser. Advice used to weigh people or things. Então, é esse equipamento que você usa para pesar pessoas ou coisas. Você pode pesar coisas na cozinha também, por exemplo. Small plates that cover the body of some fish. Aquelas escamas que cobrem o corpo do peixe, pequenas plaquinhas. Aquelas são as escamas. São scales em inglês, tá? No plural, scale no singular. A set of musical notes ordered by pitch. Então, você tem lá a escala de dó, a escala de ré. É isso aqui também. Scale, tá? Você tem também a set of numbers used to measure something. So, a set of numbers used to measure something. Você vai usar esses números, né? É um grupo de números que você usa para medir alguma coisa. Então, você tem os Celsius, que são os graus ali, né? Tem o Fahrenheit. Você tem escala para outras coisas. Para mapas, por exemplo, né? Quando você vê aquele escala 1 para 1.000, né? Quer dizer que cada, vamos dizer assim, uma unidade de medida lá, equivale a 1.000, na realidade. Ou 1.000.000. E aí vai. Aquilo ali também é escala. Exatamente como a gente fala em inglês também. Então, scale tem quatro significados aqui. Tie. Você pode ter a string of cloth worn as an accessory. Então, é aquela tirinha de pano que é usada como acessório, que é a gravata. Também pode ser aquela bow tie, que é aquela gravata borboleta. Tá bom? Não é a borboleta que eles usam em inglês, é bow, tá? Que parece laço, né? Então, bow tie. Verb that means hold something together with a string. Então, quando você amarra, você está colocando alguma coisa junta ali com um pedaço de pano, um elástico, alguma coisa. Aquilo ali também é to tie, tá? É amarrar. Prender nesse sentido, de amarrar. When the score of a game is the same for both competitors. Então, quando o resultado de um jogo é o mesmo para ambos os competidores. 1 a 1, 2 a 2, você pode dizer... The game ended in a tie. Então, o jogo terminou em empate. Tie vai ser empate aqui. A piece of wood that holds the tracks of a railroad. Sabe aquela linha de trem? Você tem o ferro em cima, que é onde o trem passa, mas o que segura os ferros ali por baixo, aqueles dois ferros que vão em paralelo, é chamado de tie. Então, uma railroad tem várias ties segurando ali o trilho do trem. Ok? Então, isso aqui é importantíssimo. Outra palavra interessante é trunk, que nós já vimos como tronco de árvore. Lembra quando a gente falou sobre aquela camada que cobre a árvore? Nós falamos que embaixo era o trunk, que era a parte central. E é realmente isso. Então, a parte do corpo que os elefantes usam para segurar coisas. Muita gente pensa que a tromba do elefante, que é o trunk, equivale ao nariz, equivale à mão do elefante. Ele não tem mão, mas o trunk funciona como mão. A tromba dele, ok? Então, essa parte do corpo, abaixo do pescoço e acima da cintura, é o que a gente chama de trunk. Não confundir com chest, que é a parte do peito. O trunk é tudo, inclui o peito, a barriga, né? Isso é trunk. Então, esse item de imobiliário, que a gente chama de baú, é também trunk. Mas, muita gente também chama de chest. E não confundir com chest, que é o peito do homem, ok? O peito da mulher, no sentido de seio, é breast. Também não confundam isso, tá? Em inglês também tem isso. Às vezes, uma palavra só em português tem dois significados em inglês e vice-versa. Yard. The area around the house, especially in front of it. Então, aquela área ao redor da casa é o yard. Mas é principalmente a parte da frente. Também a parte de trás pode ser. E quando você quer diferenciar, você vai chamar de front yard or back yard. Mas se você falar, the children are playing in the yard, as crianças estão brincando no quintal. É isso que significa. Não confundir com garden, que é jardim florido. Gardens have flowers, ok? Yard, geralmente, tem a ver com grama. Measure equivalent to almost one meter. Então, essa medida de quase um metro. Three feet, no inglês americano. Porque os americanos não usam a nossa escala de metros aqui, não. Eles não usam. Eles usam feet, que são pés. Então, para o americano, one yard is equivalent to three feet. Para nós aqui, it's equivalent to almost one meter. Veja que é almost, porque é 0.9144. Então, é por isso que é quase um metro, ok? Então, se nós tivéssemos three yards, nós teríamos três metros, faltando um pouquinho para completar. Três metros, ok? E, olha, não pensem que entender medidas que os americanos adotam é coisa fácil. Não é difícil. Eu não conheço ninguém que conseguiu memorizar aquilo ali. Ninguém. Ninguém que consegue converter de cabeça, porque tem fórmula, às vezes, para converter. Você tem que usar o Google mesmo para poder fazer a conversão, tá? Quando você já mora lá e se acostuma, você nem pensa mais em metro. Você esquece isso. Você só usa o que está ali. Mas, se você quiser ficar transpondo, é muito difícil. E não vai ser de cabeça que você vai conseguir o tempo todo. Porque yard é só uma das coisas. Olha que eu já falei em feet aqui. Mas, tem inch também. Que são polegadas. Eles usam mais do que centímetros. Eles não usam centímetros. Eles só usam polegadas. Já os britânicos, felizmente, usam tudo o que a gente usa. Mas, se você é de fora e quer ficar fazendo conversão de feet, por exemplo, de yard para metro, você vai ficar numa enrascada. Entendeu? Tem que acostumar a usar o que eles usam. Zoom. App used for online meetings. Então, esse app que todo mundo está usando para fazer encontros online, conversas online, conferências, é o Zoom. Eu, particularmente, prefiro o Google Meet. Mas, muita gente prefere o Zoom. Depois, nós temos aqui, como Zoom também, esse verbo aqui, que é um phrasal verb. Zoom off. Que é quando você se move muito rápido. Tipo assim, se você falar, he zoomed off on the road. Ele desapareceu na pista. No sentido de que ele se distanciou rapidamente. Também pode ser increase quickly. Quando é zoom up. Por exemplo, é subir, né? Numa escala de preço ou coisa assim. Como, por exemplo, aqui. Aqui diz que a casa mediana lá no Reino Unido subiu. Isso tudo que você está vendo aqui. Olha só como é que foi a linha. It zoomed up. Também é verbo regular quando você usa o passado. E aí, nós temos, por último, para o Zoom, nós temos Come closer or further by using a camera lens. Que é zoom in or zoom out. Quando você dá um zoom, aí você zoom in, em inglês. Quando você tira o zoom, aí você zoom out, em inglês. É quando você aproxima ou distancia a câmera através da lente de uma foto. Que você está tirando do alvo de uma foto. Eu quero aproximar do rosto de uma criança. Zoom in. Eu quero me afastar do rosto da criança. Zoom out. Tá bom? E com isso, gente, nós vimos várias palavras. Um total de 10 palavras com um total de significados de 35. Foram 35 significados diferentes para 10 palavras. Olha que coisa impressionante. Uma média de 3.5, né? Significados diferentes por palavra. Em média, né? E o que eu posso dizer para vocês? Thank you. Esse é o Grammar Drops, by Sérgio Viula. Inglês pode ser mais fácil do que você imagina. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Sempre vai ter alguma coisa interessante para você aqui. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.